O mercado imobiliário é um mercado altamente competitivo e para você se destacar nesse mercado você tem que estar sempre em um nível acima. A iluminação nas maquetes, por exemplo, antigamente era um item opcional e hoje em dia é um item padrão. A automação nas maquetes hoje é um item opcional, mas daqui a pouco vai se transformar num item padrão. E pensando nisso, a gente já quis dar um passo à frente. A gente está lançando aqui no Brasil uma movimentação diferente, a movimentação em leque. O nosso objetivo é materializar os sonhos e os projetos dos nossos clientes. A gente busca isso através de uma mistura de arte e engenhosidade. Além disso, nós somos pioneiros na utilização de figuras humanas que visam a inclusão social. E também nós temos o cuidado de seguir os tons de pele das nossas figuras humanas de acordo com os percentuais do IBGE. A Fortes Maquetes vem inserindo, ao longo desses 13 anos de mercado, alguns novos conceitos no setor. Por exemplo, a decoração de interiores e o design de móveis, nós abordamos de maneira diferente de outras empresas do segmento. Nós utilizamos novas tecnologias, como a impressão 3D e o corte a laser, para atingir o máximo de realidade e detalhamento. Isso valoriza o projeto e o arquiteto. No momento é uma coisa que poucos têm acesso, mas daqui a pouco vai se tornar padrão de mercado. Thanks. No... 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 Legenda Adriana Zanotto